Toda minha vida, meu destino, meu amor Eu sei que a parede vai ser culpa pra mim Toda minha vida, meu destino, meu destino, meu destino, meu destino Eu já te falo de amor, meu destino, meu destino Eu já te falo de amor, meu destino Eu já te falo com carinho Você não queria, o amor não estava Eu te pedi, eu te pedi Música 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 Música